O nome já diz, já embute todo o espírito do trabalho na época da dona Sara Kubitschek, foi um trabalho de pioneira. Ela começou em Belo Horizonte, na campanha do Juscelino, ela criou os comitês femininos, porque não havia isso, o envolvimento da mulher na política do marido. Então ela criou o comitê feminino, que foi uma coisa muito importante para eleger o Juscelino governador. E isso ela repetiu na campanha presidencial no Rio de Janeiro, os comitês femininos. E elas eram as pioneiras. E isso, quando o Juscelino foi eleito, ela criou uma obra social chamada As Pioneiras Sociais, formadas pela sua corrente de amigas e as mulheres dos políticos, dos correligionários. E eram as mulheres, sobretudo, de Minas Gerais, que veio uma horda de mineiros para o Rio de Janeiro. A Avenida Atlântica inteira era povoada por mineiros, Copacabana inteira por mineiros. O Rio de Janeiro ficou sitiado por Minas Gerais, porque era o governo de Minas. Era Minas que era a capital federal. Então Minas se transferiu para o Rio de Janeiro. Então as pioneiras sociais eram aquelas senhoras que, como é que se diz, formavam um grupo solidário de mulheres que trabalhavam com a dona Sara na sua obra social, que apoiavam crianças, que davam assistência social, o ensino, cobriam toda sorte de necessidade para aquelas crianças e aqueles jovens. E, inclusive, uniformes. Porque essa obra social provia os uniformes. E essas senhoras todas, as senhoras daquela geração, sabiam costurar. E, entre elas, havia a Zuzu, a Zuleika, que era a mais dotada de todas. Ela sabia costurar muito bem, desde Curvelo, desde Belo Horizonte, desde sempre. Então a Zuzu, que era muito rápida, levava os uniformes para costurar em casa. Ela tinha uma pilha de uniformes. E ela corria com os uniformes, ela era ágil. E a Zuzu, então, contratou uma pessoa para ajudá-la, para terminar os uniformes das pioneiras sociais. E, nisso, a mamãe, quando viu, quando viu a situação dela de... de... que o casamento ia mal, que o papai não estava... eles não estavam numa situação de um casamento com o futuro, as dificuldades de relacionamento e um jogo duro, difícil para eles. E ele, papai... o papai vinha uma vez por mês só em casa, porque a profissão dele exigia que ele viajasse. Ele era um representante comercial. Então a mamãe pensou, bem, já que eu estou nesse círculo de relações e tudo, eu vou costurar. Eu vou fazer a minha boutique em casa. E boutique era uma coisa novíssima. Era uma... elegante. E era uma... e não era uma coisa que oprimia ou que rebaixasse socialmente a figura feminina. Então ela transformou o quarto dela. Ela que tinha morado na Bahia, tinha trazido todo o mobiliário de jacarandá, escuro, e era todo o mobiliário de biuro, muito bonito. A cama de biuro com aquelas colunas, o armário todo torneado em biuros, a penteadeira, a sapateira. Ela aí trocou a cama de biuro de casal por um sofá-cama Dragoflex, que era a última novidade da época, que era um sofá-cama que abria e fechava. E esse sofá-cama, que tinha um estofado, assim, de um algodão granulado, flocado. Eu era garotinha, eu lembro desses detalhes todos. E podia guardar dentro do sofá-cama a roupa de cama e os travesseiros. E ela aí, de dia, ela tinha um sofá e de noite tinha a cama. E botou carpete, cobriu aqueles tacos da época, de época, tacos de madeira, que faziam aquele espinha de peixe, cobriu os tacos com um carpete, que também era uma novidade extraordinária. Não se falava o termo carpete, ela estava atapetado, atapetou o quarto. O armário, que era um armário também antigo, acho que devia ter umas cinco portas, ela vendeu o armário e trocou por um armário de palmarfim com pé de palito. Acho que tinha umas seis ou oito portas, ocupava toda a extensão. Metade ficou sendo a boutique Juzu Saias. A outra metade era o armário dela pessoal. A sapateira ficou sendo de bom decapê. Também era uma coisa very trendy. E ficou sendo o espelho de prova. Tinha um gaveteiro embaixo. e a penteadeira, não sei que fim levou. Eu sei que ali ficou sendo de dia a maison das Juzu Saias. E a noite era o quarto da Juzu Anjo. E eu era pequenininha, eu ia para a janela. E o nosso ídolo da época era a Neide Aparecida, que era a garota propaganda. Então ficávamos eu e a minha irmã na janela, fazendo a propaganda das Juzu Saias, aos berros. comprem, comprem, Juzu Saias. E era raríssimo passar um carro. Quando a gente via que ia passar um automóvel, a gente berrava. Comprem, Juzu Saias. Era uma diversão. E aí